Bom dia galera, estamos começando aí mais um vídeo aqui na DAFRA Oliver Motto, espero que vocês gostem Vamos começar a desmontar aqui o sistema de tração da CITCOM É isso aí, vamos começar o seu exercício aí Pra quem não me conhece, eu sou o Oliver Espero aí que o atual desse vídeo saia de novo no seu dedo, galera Vamos desmontar aqui, colocar o fluxo de ar, a taxa do filtro Vamos ver como está esse elemento aqui na CITCOM Nós estamos com um parafuso aqui É a mentinha aí pessoal, que ajuda bastante no serviço, viu A gente ajuda bastante o trabalho da gente Aqui em Pompom tem muito parafuso E a hora que eu mandei essa aqui pra trabalhar Tem uma luzinha na ponta também, que ajuda bastante com o trabalho da gente aí A primeira revisão que ela está fazendo com a gente Vamos dar atenção para ela Vamos gerar, que é uma beleza no patrimônio E a gente vai fazer com a gente E a gente vai fazer com a gente E a gente vai fazer com a gente Vamos gerar, que é uma beleza no patrimônio Se quiser ver com a gente, sabe, que parece que está ok Essa parte está de todo lado Aqui já tem uma pequena tração Não é original para tudo A chave também não é boa Só que é de ouro Para quem nunca viu, estou montando a CITCOM Essa é a primeira, eu estou atendendo ali ao vivo Pegando a outra, pegando uma adaptação Não vou mexer agora na noite Foi Mostra o parafuso dela, tá? Tudo bem, estou faltando Vou botar a luz aqui Tudo bem, está mexendo e não colocou Vai dar muito parafuso Vou botar aquele aqui para esquecê-la Então, primeiro a tração dela A gente vai vir a linha assim Mais uma ainda A terra de piseira Contra o ar Agora fica também tração Facilidade para a ferramenta de álcool E proteção para a gente Que ele trabalha É Tem que ir, Bruno Poxa na manuola Ele vai dar bem mais praxe Olha a surpresa aí, pessoal Cheio de óleo a tampa Alguma coisa está com problema aí Não é legal Não sei se vai dar para ver daí Mas aqui está cheio de óleo Comentado de óleo O nosso aqui está Afeio Não é massa Entravar Aqui na ferramenta de piseira Vou pegar aqui Vou botar a sua essência E ferramenta, pessoal Espero que ele não fique muito apertado Está muito bem apertado Vou botar a minha cabeça Então, vem Não traga a mão 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 Não traga o trabalho aí Ferramenta certa A關etividade E o carro E a detecção Aqui O carro O que é isso aí? O que é isso aí? O sistema de tração aqui, ó, a folia, todo sujo, com óleo. Não deveria ter óleo aqui no sistema. Esse sistema de tração trabalha seco. O óleo vai contaminar a cor eia, contamina tudo aqui. Corrêa paralela da Gates. Ela não está trincada, mas está desgastada naturalmente. Muito mole para o coelho. O leite. Só tem um problema aqui, olha lá. Achei um problema aqui, pessoal. O retentor está girando. Vou mostrar para vocês aí. Estão vendo esse vídeo. O retentor, ó. Vou girar a roda aqui. O eixo, ó. O retentor está girando junto. Com certeza o retentor aí foi trocado, mas... Não colocaram o da Sitcom. Colocaram um outro paralelo aí. É aquilo que eu sempre digo, cara. Não dá certo. Vamos fazer a limpeza dessa parte aqui, ó. Pra gente continuar. E a limpeza dessa tampa também, ó. Que está cheia de óleo. E vamos continuar nossa revisão, pessoal. Até breve aí.